Netflix mudou todos os dubladores do live-action de Avatar A Lenda de Aang. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, esse é o canal Pop Nerd e seguinte, dia 22 de fevereiro vai estar chegando aí pra gente o live-action de Avatar O Último Mestre do Ar, dessa vez produzido pela Netflix com uma intenção de ser bem fiel ao anime ou desenho, né, chame como você preferir. E bom, tivemos o primeiro trailer dublado e pra surpresa de todo mundo, eu acho, mudaram todos os dubladores. O que me surpreendeu bastante, visto que no live-action de Yu Yu Hakusho, eles mantiveram todos os dubladores. O que, confesso, me deixou muito confuso, porque, cara, eu acho que os dubladores do desenho, né, eles se encaixariam nos atores, entendeu? Coisa que, na minha opinião, não aconteceu no live-action de Yu Yu Hakusho. Você vai me desculpar, eu já falei isso aqui várias vezes, mas, mano, a voz do Duda Ribeiro não combina naquele Kurama, a voz do Riei não combinava, a voz do Yusuke, volta e meia, ficava tipo, pô, mano, eu sei que esse cara não tem essa voz. Enfim, vocês estão cansados de saber aí? Mas quando eu fiz esse vídeo crítico, a gente me criticou, falando que tem que manter sim, porque é a essência da história, e é a nostalgia, e é importante. E aqui no live-action de Yu Yu Hakusho, a galera parece que não tá muito indo pra esse caminho, não. Parece que a galera abraçou. Porque, na verdade, a dublagem ficou muito boa mesmo, e a voz encaixou muito bem com todos os personagens. Inclusive, tem o dublador do Zuko, que tá igualzinho ao Reginaldo Primo, sendo que não é o Reginaldo Primo. Eu entendo algumas trocas, tipo, sei lá, da Katara, talvez, embora eu ache que a Luisa Palomones iria conseguir sim fazer uma voz jovem. A voz do Weng, mano, a voz do Eric não mudou nada, tipo, ele fez um vídeo recentemente falando sobre isso, e a voz é basicamente a mesma. Já faz tempo que você dublou o Weng. É difícil chegar naquela voz hoje em dia? Não. Não é difícil. E como esse Weng tá, tipo, muito parecido com o do desenho, eu acho que iria combinar sim. Mas, eu concordo que essa voz nova combina melhor com o ator, entendeu? Combina com o ator. Mas eu realmente fiquei confuso, porque, cara, colocaram o Marco Ribeiro, o dublador do Robert Downey Jr., no Yusuke, de 17 anos, que, pô, é o ator que faz o Takemichi, um moleque que não tinha nada a ver com a voz do Marco Ribeiro. E aí, chegou no Weng, que, tipo assim, era só, sabe, fazer um pouquinho de vista grossa ali, a voz iria encaixar e trocaram. Eu achei meio estranho, tipo, estranho, né? Mas eu não tô reclamando, tá? Na real, eu curti a dublagem, gostei bastante. E eu prefiro mesmo quando a live action troca, porque eu consigo enxergar que aquilo ali é uma produção original. Eu sempre falo isso aqui no canal. Todo o resto do mundo vai ver aquilo ali com um novo olhar, uma nova interpretação, novas vozes. E aí, só o brasileiro, não, eu quero que seja igual ao anime. Não, não acho que tem que ser assim. E só estranhei pelo fato de ter acontecido com Yu Yu Hakusho, onde não combinava, tinha que forçar muito pra falar que aquelas vozes combinam. E aí, chega aqui no Avatar, a Netflix trocou. Com certeza, seria um encaixe melhor do que rolou no live action de Yu Yu Hakusho. Mas, bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do trailer. Se você gostou, vai acompanhar, não vai acompanhar. Eu tô pensando, a gente vai fazer live hoje assistindo o Jujutsu Kaisen, às 9h30, lá na Twitch. E estou pensando, assim que terminarmos o Jujutsu, partimos pra uma maratona assistindo o último Mestre do Ar, né? O desenho, o Avatar, no caso. Pra gente chegar no live action já, ó, com tudo fresquinho, eu acho que é uma boa. São poucos episódios, eu acho que seria interessante. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tamo junto, meu povo. Valeu!